E aí gente! Bom dia! Bom dia, 7 horas da manhã, já estamos indo para o médico. Vamos fazer a última ultrassom para o médico ver como é que está direitinho, se o Caio já encaixou, já está nos trinques para marcar a data do parto. É isso mesmo! Está chegando a hora! Está chegando a hora, meu povo do céu! O Cleio passou rápido demais! Passou mesmo! Passou voando! E aí a gente vai ver se dá para a gente visitar a maternidade hoje. Eu não sei se eles deixam filmar lá, se deixar eu mostro para vocês, se não eu só comento depois como é que é o espaço, tudo direitinho, como é que funciona, o que tem que fazer. Essas coisas assim que a gente ainda também não sabe, né? E aí vai acompanhar, né? E hoje a tarde, hoje na parte da tarde o médico já vai ver a ultrassom e dar tudo direitinho. E aí quem agenda lá, a gente vai tentar, né, visitar a maternidade para ver, mas quem agenda na maternidade a data, horário, tudo direitinho é o médico, eu nem sabia. Achei que a gente chegava lá e falava assim, ó, o médico falou que é tal dia, que vai marcar a cesariana e tal, ó, não, mas é ele que agenda junto ao hospital. Pra gente ver como é que nosso Baby Kyle está, o tamanho e quantas semanas certinho, porque esse negócio de semana me confunde as cabeças. Eu fico perdidinha. Não, pra mim eu já tô com quase dez meses já. É muita semana que eu falo, se for, tipo, um mês tem quatro semanas, se for nove meses vai dar 36. Eu acho que eu tô com 36, eu vou confirmar lá direitinho no ultrassom hoje. Mas se for 36, eu já tô com nove meses, mas falta, pelas contas do médico, falta um mês. Então vai dar quarenta semanas, quarenta semanas. Pela lógica, seria dez meses, né, meu povo? Eu acho que faltam cinco dias, não falta um mês. Duas semanas, você acha? Acho que é pouco tempo agora. Vixe, Mari, bora ver, bora ver. Acompanhei pra ver que a gente vai contar tudo direitinho. Mexe bastante, mas tá mexendo bastante. Ele tava meio virado, né, com o meu problema, mas então ele deu umas viradas pra tentar pegar o... É, mais ou menos dá pra ver, né. Mas tem tempo esse, né? Hã? Esse tem três meses. É, isso. Então tem três e cinquenta mil. Esses pontinhos azuis são sangue, né? É, é. O dobro é isso que a gente vê de diferente. Parece que esse menino é cabeludinho, não. É? Porque normalmente o segundo é mais cabeludinho, ou não? Não, eu ia perguntar se o menino foi paretinho ou se tinha cabeludinho. Ah, tá. Porque dá pra ver mais ou menos aí que não tem um. Ela tem aqui a cabecinha, esse redondinho. Aham. Tem uns fiapinhos aqui, mas tá bem pouquinho, ó. Bem pequenininho. Aham. Parece. Frente. �itinha. Cuirinho. Nariz. E a boquinha. Espreme. E o espreme. É uma mãozinha, ó. Tem aqui bração. Tem a minha frente. O braço ainda tá aqui. A gente tá ficando aqui agora ligada. A outra vez estava meio assim também Mas agora ainda está mais apertadinha Porque o corpo livre A gente quase não conseguiu Já estava tipo esse mesmo A outra vez também Agora sim Toda na frente A gente chama o beijinho Está chupando o dedo ali, não? Não, vamos sentar e ver só o olho ali, não é? Está aqui Está na boca ali, não é? Olha aí Olho, olho, nariz Bem na mãozinha, não é? Bem na mãozinha Isso daqui é cordãozinho Está cheio de cordãozinho Aqui está aqui Olha o coração também Já está Pistola cheio Olha, cada barriga Mãozinho lá em cima Ah, é É isso que é redondinho Mas está bem, não é doutora? Ah, ótimo Olha o coração também É Para saber É isso mesmo É isso Está mal aí Está com a mão na boca É Não, está Mão na boca É bom Está me virando Está com a mão na boca Certo Hoje está 2,837 gramas É uma foto Eu não tenho um desenho Só de diferença Em relação ao olho A hora Quando chegar em casa aqui E aí Não deu para a gente filmar Lá na maternidade Porque tinha Tinha acabado de nascer Tudo direitinho Não podia Filmar lá na hora Mas a gente conheceu O espaço direitinho Os apartamentos Por causa da pandemia Não vai poder Não vai poder ter visita Só pode ter acompanhante Só acompanhante Se a gente for ficar Dois dias lá E aí eu nem vou trocar De acompanhante Eu vou ficar nós dois Lá mesmo Sim E sobre o ultrassom O médico viu Está tudo bacana Uma curiosidade Gente Vocês viram que a médica Lá na hora do ultrassom Falou que Que o bebezinho Ela só viu uns fiapinhos É Né Porque Vai ser carequinha É Porque uma das coisas Que eu senti Assim De sintomas Que foram poucos Graças a Deus Durante a gravidez Foi muita azia Aí tem aquele negócio Que diz Que quando você sente Muita azia Que o bebê vai nascer cabelura Eu falei Então Superdição É Superdição Mito Não é verdade Então pelo jeito Vamos ver Pelo menos Pelo ultrassom O que a médica Conseguiu ver lá Ela falou Que viu uns fiapinhos De cabelo Apesar que ele está Bem Cheio de coisa Na frente É Coisa na frente Quando ele está passando aqui A mãozinha dele Estava na cara É Esse mês Ele não Já falou É porque Como está muito apertado Ele já não quis mostrar O rostinho para a gente Ficou com a mão assim Porque está tudo apertado Vocês viram Ficou assim O tempo todo Não quis mostrar o rostinho Para a gente De jeito nenhum Você é vergonhoso É Será Cada dia que o médico falou Na verdade Ele não deu um dia específico É Porque ele marcou ainda A gente vai ter que voltar lá Ainda no começo do mês Isso Mas ele falou Primeira quinzena Isso Primeira quinzena de março Caiozinho está aí Está na hora Já Pertinho Pertinho De cima De cima já Qualquer hora é hora Porque a gente está deixando tudo no jeito É Tomara que venha de acordo com o programado Na data certa Assim que vai ficar bom É Tomara que ele não queira Anticipar É Mas Vamos que vamos Vai deixando um like aí E a hora que está chegando E a hora que está chegando